E aí, galera, é que fala o Júlia, e vocês estão aqui para mais um episódio aqui de Arcos of Evolved. Nessa vez, galera, episódio número aí, acho que 44, né, nosso episódio aí de número 44. Só vou baixar aqui um pouquinho os gráficos só para não largar muito, beleza? Só que estamos aqui de noite, né, galera? O gráfico já ficou zoado. Beleza, já estamos aqui de noite, né, galera? E hoje eu vou domar mais um bicho aquático. Eu não domo muitos bichos aquáticos, por quê, galera? Porque tem poucos, e se eu domar tudo em seguida, não vai ter mais para domar, entendeu? Quais bichos aquáticos ainda tem para eu domar? Fora esse que eu vou domar hoje, tem o Mosasauro, que é o mais épico de todos, e o Plesiosauro, eu acho, né, não sei se tem mais algum. Vai ter, obviamente, alguns bichos aquáticos ainda para domar. Só que, galera, hoje eu vou domar o Anglerfish. Anglerfish é o nome daquele... Sabe aquele bicho que aparece no Nemo, cara? Aquele peixe que tem uma lanternazinha em cima da cabeça? Na testa, no caso? Então, galera, esse é o bicho que eu vou domar hoje. Obviamente, ele, eu acho que é um ancestral, não sei se é a mesma espécie, eu acho que é um ancestral, beleza, daquele, desse, desse espécie. Meu Deus, ó, a espinha tá fora da zona de alimentação, cara. É que, tipo... É que, quando o animal tá em zona de alimentação, é pra aparecer um negocinho em cima. Eu tenho zona de alimentação. Já o quilo espinho, aqui eu acho que não tá, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o H. O H. Ok, eu vou pelo menos deixar ele aqui perto do... Da zona aqui de alimentação. Pra ele, pelo menos, conseguir se alimentar, né? Porque senão... Cara, esse bicho aqui tá lerdo, hein? É, ué. Bem, galera, o Anglerfish, ele não requer sela e... Ah, eu esqueci de pegar a carne, né? Que a gente vai usar pra domesticar ele. Então, eu vou pegar aí a carne. Já volto. Galera, eu peguei 100 carnes aqui. Porque, pelo que eu vi, ele vai comer muito menos que isso, né? Só que, eu sou exagerado. Ela soltou um ovo. Olha o cocô. Cocô de dinossauro. Ok, galera. Vamos lá domer esse dinossauro, beleza, galera? Episódio que vem, provavelmente, eu vou fazer um vídeo aí, Craftando uns itens muito legais, tipo a espada, assim. Então, já fica aí ligado no canal. Cara, um bug muito tenso do Ark, É que dá pra ver que tem um pedaço enorme de terreno embaixo da terra. Eles não estão usando pra nada, né? Deve ser por isso que o jogo, ele é tão... Optimizado assim. Porém, fora a má optimização, o jogo é uma delícia. Bota a delícia nisso, né? Inclusive, galera... É... Galera, eu tava com planos e, digamos que... Lembra que eu falava que começou a terceira temporada da série? Não, galera. Tudo isso, digamos que foi a primeira temporada. Tá bom, galera? Vai demorar até eu recomeçar. Repegar tudo. Eu acho que eu não gosto, tá? Muito disso. Ih, peraí. Tá bom. Eu tô aqui dentro do meu cercadinho. Eu vou colocar um gama aqui, beleza? Só pra vocês conseguirem ver alguma coisa. Ok. Aí sim, hein? Aí... Agora sim, hein? Galera, aquela torre ali eu tava pesquisando e descobri umas coisas, galera. Eu já sabia que precisava de quatro... É, de sete, desculpa. Artefatos pra spawnar o boss. Só que eu descobri que dá pra fazer upload de uns dinossauros e tal. Galera, como é que a gente vai achar esse peixe? A gente vai usar esse bug aqui, ó. Aí... Deu. O bug está feito, galera. É... Cara, eu tenho muito medo do mar, galera. Eu vou deixar pra falar o porquê que eu tenho medo do mar. Pra uma outra oportunidade aí que eu tiver, cara. Porque, é sério, eu realmente tenho muito medo do mar. Sabem qual é o pior? Tinha um mosasauro perambulando por aqui. Eu vou colocar o enemy invisible... Invisible true? Pra qualquer coisa, cara. Cara, só que vocês não... Olha... Tá o dinossauro que a gente... Não. Uma sardinha. Galera, vocês não têm ideia de como eu tenho medo do mar, cara. Eu sempre sinto que tem um bicho gigante me pegar, cara. É... Tretas à parte, né? Galera, eu realmente tenho muito medo disso. Tá na bordinha do mar, tudo bem, né? Só que... E aqui pra... Pra profundidade, cara. Um mosasauro, aproximadamente... Pedrinhas aqui, beleza? Então, obviamente, eu vou... Me afastar, tá? Que o mosasauro... Ele é o típico bicho que me dá terror, ok? Não é medo, é terror mesmo. Beleza, galera? E é, cara. Eu faço assim por quê, cara? Vocês devem perceber que se eu... Ficar dentro do mar... A visibilidade fica essa bosta aqui, né? Ó. E, cara, eu realmente... Eu já falei que eu tenho medo do mar? Então, encarem isso como um grande... Beleza? E aí, galera. Acabou de carregar uma... Uma super ultra mega pedra. E eu vou descer lá, galera. Melhor, galera. Eu vou esperar ficar naquele buraco ali da pedra. Cara, esse... Eu quero tanto esse peixe, cara. Esse peixe aqui, ele... Ele vai ser uma delícia, tá bom? O problema é... Cara, eu tô com medo que... O mosasauro mate esse peixe. Eu juro pra vocês que tinha um mosasauro aqui, cara. Eu juro com todas as palavras. Agora, se... Eu conseguisse acertar esse peixe daqui... Seria uma delícia tão grande. Eu acho que não deu certo. Vocês não acham? Ai, galera. Ok, eu vou... Eu vou descer, tá? Cara, vocês não tem ideia de como isso me dá medo. Dei vocês dizem... Ah, bosta, hein? É, eu sei que é uma bosta. Eu vou cortar aqui... Já volto. Sabe o que estamos aqui? Sim. Claro, o caso de Megalodon. Outro caso de Megalodon. Não, cara. Galera, mosasauro pra lá, cara. Vocês podem me zoar até, cara, pelo meu medo. E realmente é muito tenso, tá? Galera, se esses daqui não foram daqueles peixes, eu tô pensando seriamente... E parar de caçar esse... Que bosta, cara. Porque... Vocês podem ficar até me zoando. É, mosasauro ali. Beleza, galera. O mosasauro, ele é um dos... Um dos maiores predadores que tem por aqui, tá bom, galera? Se eu pudesse, eu juro que eu mataria esse mosasauro. Porém, eu não sei se vai ter outro mosasauro quando eu for domar um, né? Por aqui. Dormiu? Ok. É... Ele não dorme? Bater com uma... Uma daquelas toras de madeira nele pra ele dormir. Dormiu, boa. Ela, no caso, né? Vamos colocar aqui toda a comida, cara. Vamos colocar toda essa comida. Vamos colocar os 100 milhões de narcóticos que precisa. E pelo amor, né? Ok, galera. Realmente espero que esse Anglerfish aqui não morre. Meu Deus, o que é isso? Baixou muito rápido, cara, o narcótico dele. Enfim, galera. Eu vou ficar aqui analisando aqui, tá? E quando tiver em metade, eu volto. Eu já volto. Mano, vocês não têm noção de quanto narcótico esse bicho bebe, cara. Será que eu acabei 100 narcóticos aqui? Tá na metade, ou seja... Vão precisar de muito mais narcóticos, né? Provavelmente mais 100. E caraca, esse bicho, ele bebe mais narcótico que pessoas que estão desesperadas pra dormir. Sério, esse bicho aqui, ele bebe muito narcótico. Enfim, cara. Eu vou pegar ele e vou direto pra um lugar mais manso, pra não correr riscos, né? E aí, galera. Agora, metade, quando tiver quase tomando, eu volto. Galera, realmente espero que já tenha dado. Coloquei o gama no talo, porque eu realmente não queria ser morto, ou pelo menos não ver que vou ser morto, né? Espero que vai dar agora... Boa, galera. Mais uma comida. E esse bicho é meu, beleza, galera? E eu vou esperar aqui a última mordida dele. Quando estiver bem perto, eu volto. Galera, tá quase no fim. Cara, esse bicho ali, é o bicho que mais bebe narcótico da história. Os animais, cara. Galera, tá quase, cara. Foi isso. Vamos ver o dossiê, galera. E vamos ver o dossiê. Eu falei duas vezes, mas vocês me entenderam, né? Não preciso de cela, como vocês puderam perceber. E é, galera. Não vou ler esse dossiê, provavelmente nunca. O nome dela eu coloco depois, só deixa eu escapar desse lugar. Ediondo. Eu sei, eu sei que você tá machucada. Comi carne, que ajuda. Surfboi. Tá, galera. Eu vou colocar de novo o enemy. Invisible. Three, né? Só pra garantir. Galera, eu vou mostrar mais desse bicho. Quando eu tiver lá perto, porque eu tô com medo, tá bom? Tá com medo. Deixa eu só ver se eu tô muito longe. Realmente, espero que não. Realmente, espero que a travada passe. Dá pra ver, cara. Ah, é! Alguns quilômetros. Galera, eu vou pra lá e quando eu chegar lá... Tô chegando em casa. Sua nova casa. Casa, casa, casa. Galera, vocês puderam perceber. Nesse vídeo vocês aprenderam. Como não... Como... Morrer de medo do mar? Não, tu tureu, tu tá... Não, brincadeira, tá? É, cara. A megalodô aqui, a tubarô aqui, tá... Aqui anda a entrada, hein? Beleza, galera. Ah, o que é aquilo da leão? Galera, eu vou pegar aqui... Tá? Oi, Angler. Galera, vamos lá. Desculpa a interrupção. E vamos lá, né, galera. Ah, ok. Vamos pegar aqui a Angler, né? E o nome dela vai ser... Dente de Anzol, claro. Tá? Não, é change name aqui. É... Dente... Não, já que é feminina... Vamos colocar um negócio diferenciado. Vamos colocar unha de Anzol. Tá bom? Já que é feminina... Cara, é... O título desse vídeo não vai ter unha de Anzol. Porque senão isso ficaria muito longo. É, no título eu vou colocar Angler mesmo, tá bom? E é, galera. Esse bicho aqui, ele não precisa de cela. Ah... Assim, é bom você tá nível, tipo, 50, assim, pra domar ele, entendeu? É a recomendação. Porém, deixa eu parar de... Fazer ele parar de me seguir. E aí, né, cara? Esse bicho, ele tem essa luzinha. Ele é muito cuti-cuti. Eu disse pra parar de me seguir. E, galera, ele é muito cuti-cuti. Nova aquisição aí, nossa, né? Aquisição, nossa. Eu trato ele como se fosse objeto. E é mesmo. Não, brincadeira. Pera, opa. E aqui, e... É, eu tô acostumado com Minecraft. Vamos lá. Survival profile, garela... Olha quantos, cara. Falta um, dois... Eita. Ah, o que é isso daqui, cara? Hooli Mammoth. O que que tá Hooli Mammoth, cara, ali? Enfim. Falta um, dois... Três, quatro, cinco, né? Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Mas pra domar, falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Falta doze animais pra gente domar, cara. Domamos aí a maior parte dos bichos, cara. E, obviamente, quando a gente terminar de domar eles, a gente dobra a meta. O que que a gente vai fazer? A gente vai domar mais com níveis mais altos e tal, obviamente, né, galera? E é. Então, galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, eu tô enormemente cansado aqui. Só desse tempinho aí, tá? O vídeo deve ter ficado bem curto, só que meu esforço foi demais. Então, isso já vale o seu like, ó. Mira no like, ó. Faz assim, ó. O like é esse daqui, tá bom? Faz assim e... Pchau! Mira no like. É, o taqueio dá tranquilizante. Sou muito esperto, né? Ah, eu quero domar o portão agora. Enfim, galera. Faz muito gostoso, tchau. Vocês viram, tchau. Vídeo de dia com 83. Vídeo de qualidade você encontra aqui. Aqui é o mito, entendeu? Faz muito gostoso, tchau. Tchau, vocês, tchau. Tchau, tchau.